Mensagem diária recebida em 24 de outubro de 2016 na cidade de São Carlos, estado de São Paulo, Brasil, transmitida por Maria Rosa da Paz ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração. Uma importante missão humanitária pela Venezuela. Meus mais apreciados filhos orantes do mundo, com a voz da consciência de Deus, venho neste dia para pedir-lhes a colaboração com uma importante missão humanitária pela Venezuela. Novamente, o amor deverá curar toda a dor. Espero, queridos filhos, que até o mês de novembro, meus missionários da fraternidade levem adiante, junto aos colaboradores do norte do Brasil, esta missão humanitária que terá o propósito de acolher a muitos irmãos e de aliviar o sofrimento que é gerado na nação da Venezuela. Novamente, o amor deverá curar toda a dor. Com toda a sua disposição e com o serviço aos necessitados, essa missão humanitária pela Venezuela será levada adiante no estado de Roraima, especificamente com os refugiados da Venezuela que estão na cidade de Boa Vista. A partir desta cidade, sua mãe celeste está sinalizando ao Brasil, como nação, que deverá abrir suas portas para acolher os refugiados. As almas da Venezuela necessitarão da missão humanitária pelo menos durante todo o mês de novembro. É assim, queridos filhos, que um primeiro grupo de missionários participará junto àqueles que sintam cooperar no alívio do sofrimento durante os primeiros 15 dias do mês de novembro. E à continuação, chegará a segunda parte da missão com outro grupo de servidores nos últimos 15 dias do mês. A base inicial de preparação para essa missão humanitária será a comunidade Luz de Figueira, nas casas, nas nações da América Central e na Venezuela, que já enfrentam os primeiros passos do Armagedom. Novamente o amor deverá curar toda a dor. Com seus corações cheios de alegria e de misericórdia, espero que na missão humanitária pela Venezuela, também participem filhos meus da Colômbia, Argentina e Uruguai. Abraçando esta divina tarefa como humanidade, atrairão por meio dessa missão a oportunidade de reverter os males que hoje a Venezuela está enfrentando. Novamente o amor deverá curar toda a dor. Queridos filhos, sob o amparo e a proteção de todos os anjos, A cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, se tornará um campo de refugiados. Refugiados que chegarão cada vez mais e em maior número, esperando aliviar o sofrimento e cobrir as necessidades básicas humanas. A Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, terá a graça de congregar os servidores das diferentes nações da América, que participem dessa sagrada missão pelo alívio do sofrimento dos irmãos da Venezuela. Novamente o amor deverá curar toda a dor. Agradeço que os servidores e os missionários apoiem esse plano de assistência e de ajuda à nação da Venezuela. O Brasil deverá abrir as portas de seu coração para acolher tão grande sofrimento humano. Quem os acompanhará a servir pela paz, sua mãe Maria, rosa e missionária da paz.